Noite feliz, noite feliz Oh Senhor, Deus de amor No princípio da selva e delei Eis na lâmpa, Jesus nosso bem Dorme em mãos, ó Jesus Dorme em mãos, ó Jesus Noite feliz, noite feliz Ó Jesus, Deus da luz Alma, Flávio, meu teu coração Que me quiseste nascer, nosso irmão Olá, queridos irmãos Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Bom, comigo está muito bom O motivo do vídeo de hoje É o especial de fim de ano do canal Henrique Germano, músico e compositor Nós estamos muito contentes Por causa que nós chegamos ao fim De mais um ano Mais um ano Ao qual Aconteceram várias coisas Pandemia Enfim, a covid assolou Todos os cantos da terra E isso, infelizmente, acabou ceifando vidas O motivo mais desse vídeo É por causa do especial de fim de ano Que está sendo gravado agora No dia 27 de dezembro de 2021 Mas está indo ao ar Hoje No dia 31 de dezembro de 2021 Eu quero agradecer a todos Sem exceção Que fizeram o canal crescer até aqui Nossas equipes Enfim Todos vocês são essenciais Para o bom andamento do canal É como se fosse uma engrenagem Tudo no seu devido lugar Hoje Nós contamos Com aproximadamente 450 inscritos Nesse exato momento Nós estamos com 450 inscritos Nós temos 43 integrantes na equipe Uma equipe boa Até Que fazem o canal crescer dia a dia Isso é um motivo muito bom para nós Nós já somos vistos em mais de 10 Se não me engano 15 países A história da internacionalização do canal Henri Germano Música e compositor É uma história muito Muito engraçada até Porque Eu acabei me tornando amigo da Ariagni Hoje a Ariagni Ela é A nossa Coordenadora de marketing Pro Brasil Porém Na época A Ariagni Morava Na Venezuela E Eu chamei ela para gravar Alguns vídeos Comigo Vamos chamar umas irmãzinhas Para um projeto Junto Elas tocarem em órgão Junto comigo Alguma coisa para Poder Fugir da monotomia Para tipo A gente Quebrar esse paradigma E hoje A gente Viu que O canal cresceu muito Porém A Ariagni Se mudou para o Brasil Aí Eu convidei Para Assumir a gestão Do canal Aqui no Brasil Coisa que era Minha parte Falei Não Não vou mais fazer isso Deixa com ela E Ela é muito competente Por sinal Muito competente Eu gosto muito De De trabalhar Com ela Não só com ela Como os demais Integrantes Aí Surgiram propostas De parcerias E tal E O canal foi crescendo Vertiginosamente A ponto de nós Estarmos hoje No lugar que nós estamos Na posição Que nós estamos No patamar Que nós estamos No patamar Aí surgiram propostas De parcerias Assim né E A equipe foi sendo Montada Muitos saíram Por diversos fatores Mas Hoje Nós estamos com uma equipe Praticamente Refeita Do zero Ficaram poucos Desde o início Do canal Na nossa vida E Recentemente Nós Fizemos um estudo De campo Né Com algumas pessoas Próximas a mim E Deliberamos em Expandir O canal Ou seja Expandimos o canal E Foi Ganhando engajamento O pessoal Foi Compartilhando O vídeo Né E Isso foi muito interessante Para nós E Chegou no momento Que fugiu do controle Convocamos uma reunião Para a equipe Falando Gente Jogamos as cartas Na mesa Aí Falando Ó Nós vamos ter que seguir Assim assim A sala Porque Chegamos Num limite Que Temos muitas pessoas Agora Ajudando Vemos um grupo Do WhatsApp O grupo Da diretoria Onde a gente Debate sobre os vídeos Na escala Passa por mim Depois passa pela Franciele Que é a nossa Coordenadora geral Inclusive ela vai falar Depois de mim Aí depois a gente Delibera e posta Todos os conteúdos Sobre a questão De direitos autorais A gente Dá Sempre está procurando De quem que é Os direitos autorais Dos vídeos Porque não é só eu Que gravo Nós temos Diversas pessoas Que mandam material Para a gente Canais parceiros E a gente Vai gravando Gravando Postando Recebendo material De gente parceira Canais parceiros E a gente vai postando E a gente vai postando Nós vamos postando E o público Está gostando Disso Nós vemos Que o público É fiel A isso A expansão do canal No exterior Outro tópico Começou com a Ariagni Só que nós tivemos que fechar A base da Venezuela Recentemente Porque a Ariagni Veio para o Brasil Até aí Tudo bem Mas surgiram Outras propostas Da gente Estar Internacionalizando Mais o canal Surgiu Uma base Na Argentina A qual Infelizmente Nós fechamos Também Nesse ano Porque Por alguns fatores Também Que Não daria Não daria certo A gente manter A base Da Argentina Também Só que Agora No fim do ano Fui surpreendido Por duas irmãzinhas Nossa irmã Helena Da Espanha Não sei se Vai falar Alguma coisa Aqui Porque Não sei E a Nicole Gorgatti A Nicole Ela faz parte Da equipe Lá Na Irlanda Ela Divulga Para lá A Helena Ela é Da Espanha Enfim Nós já temos Representações Na Espanha E na Irlanda Nós já temos Duas bases No exterior Isso é muito bom Eu gosto Assim Porque Trabalhar com essa equipe É muito bom Porque são Diversas culturas Você vai entendendo Outras línguas Também Eu sempre procurei Saber das outras línguas E hoje A gente Se comunica bem Até Mas Do jeito que Está saindo o canal Está sendo muito bom O canal RG1 Música Compositor Surgiu No dia 11 de 8 De 2021 Pequeno Mas hoje Nós estamos Com uma estrutura Muito boa Né Porque Graças A equipe Que nós temos E Também Aos inscritos Aos quais Eu chamo De Amigos Inscritos Sobre a concorrência Muitos me falam Muitos me perguntam Sobre isso Ah Mas como você Se lida Nesse mercado Do Youtube Tendo concorrentes Gigantes Pessoal Vamos pensar um pouco Eu não trato Ninguém Como concorrente Embora Eu brinco Às vezes Até com O pessoal Da equipe Eu não trato Ninguém Como concorrente São todos Meus amigos Nós estamos No Youtube Pra Falar Fazer A mesma coisa Porém De modos Diferentes Eu faço De um jeito Fulano A Faz de outro B Faz do outro Enfim Por que Ficar brigando Por que Ficar batendo boca Com outros canais Não Muito pelo contrário Sejam nossos amigos Nós estamos Apertos Por nós Não tem problema Surgiu Parcerias Com outros canais Inclusive Vídeos Que estão vindo Tem muita coisa Relacionados A congregação Estar Estar Falando Com o público Cada um Vai se ajudando E isso É o pilar É o pilar De uma pirâmide Opa Pirâmide É o pilar De uma pirâmide A gente A gente Não vê Como Como concorrentes A concorrência Para nós É uma palavra Que não existe Concorrentes Nunca Amigos Sempre Porque vai que Algum dia Nós precisamos Deles Como é que vai Ficar a nossa Situação Como que fica Nossa situação Precisando de Conteúdos Gente Para gravar Com a gente Eu acho Que Essa questão De concorrência No youtube É um negócio Vocês vão me desculpar Mas é Chato demais É muito chato Isso A gente Ver Que Ah Fulano de tal Só assiste canal Tal Porque Porque é famoso Gente Perdão Mas acabou Sai num desabafo Deem valor Aos outros canais Também Não só canais grandes Os canais médios Pequenos Tem gente Parceiro nosso Hoje Tem menos de 20 inscritos Canal Pequeno Estrutura Pequena Hoje Nós estamos Com 350 Inscritos Um canal De médio Não De médio Não É Pode 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 se dizer Médio Porte Porque canal De grande Porte É acima Dos mil inscritos Bom Hoje Nós temos Que Seguir Por essa Vertente De que no youtube Não tem concorrência Quem fala que tem É porque Tá mentindo Porque tá mentindo No youtube Não tem concorrência Óbvio que Ah Fulano de tal Não vai gostar de De gravar com Um Beltrano Ciclano Porque Não sabemos Mas Enfim Todos os canais Que eu gravei Até hoje Foram sempre Muito Hospitaleiros E é isso Que a nossa marca O nosso canal Quer Transparecer A vocês Também Se você Tem um Um canal Da Congregação Cristã do Brasil De vídeos Inos Tocados Enfim Um Um canal Que seja Relacionado Ao assunto Congregação Cristã No Brasil CCB Vai tá aparecendo Aqui CCB Procurem a gente Procurem eu Nesse telefone Que vai tá passando Aqui Tá bom Bom Ah Que mais Que precisa falar Hum Canal Parceria É isso Tá bom Agora Eu vou passar A Palavra Pra Franciele Que é a nossa Coordenadora Geral Do canal E ela vai falar Pra vocês Alguns números Do canal O que que ela acha E Enfim É isso Tá bom Deus Deus abençoe A todos Um excelente Final de ano Boas festas Um próspero Final de ano E Até Breve Até breve Gente Muito obrigado Muito obrigado a todos Que tem nos ajudado Pessoal Tudo bem com vocês Espero que sim Eu sou a Francia Ledão A coordenadora geral Do canal Eu comecei as atividades No canal Recentemente E Com o tempo Comecei a observar Muito Como Funcionava A nossa equipe A dinâmica Do canal E eu posso dizer Que dentro Da nossa equipe Nós trabalhamos Com muito amor E carinho Pra trazer o melhor Conteúdo Pra todos vocês Lá Na nossa equipe Nós temos Os compositores A parte do marketing A parte Em andamento De Libras E Todos nós Certa parte Ajudamos Em questão Das ideias O que nós podemos Melhorar Constantemente E Vocês São a nossa prioridade E Nesse Final De 2021 Agradecemos Por cada um De vocês Que estão aqui Conosco Que vocês Possam permanecer No ano De 2022 E nos próximos Anos E que Deus Possa vir abençoar Cada vez mais Me chamo Ana Vitória Gabri E em nome Da Ariagne Nossa coordenadora De marketing Para o Brasil Irei falar com vocês Pois ela se encontra Impossibilizada De participar Deste especial De fim de ano Oi queridos Outra vez Junto a vocês Neste final de ano Eu fiquei feliz De alma Estou aqui Para falar A respeito Ao crescimento Do canal De YouTube No Brasil Tenho alcançado Muitas estadas E cidades Tais como Minas Gerais São Paulo Curitiba Rio de Janeiro Entre outros Tem alcançado 100% Do público Sendo a maioria Deles jovens Que buscam Escutar Marinos Os amantes Da música Olhem os vídeos De partituras Muito conhecidas Eu Ariagne Estava falando Com o Henrique Com o esforço De cada um E apoio Do público Tanta gente Tanta gente Olhando E visitando A página No YouTube Tem ajudado Muitos E somos Muito Gratos A Deus E a vocês Por isso Também Lembrando Que está Finalizando Um ano Quero desejar A cada um Feliz ano Novo E muitas Bençãos De Deus Nas vossas Vidas E que o próximo Ano Possamos Continuar Juntos A vocês Levando Alegria E amor A todos Esses inscritos Que estão Sempre Nos ajudando Até breve A paz Deus Eu Me chamo Adenilson Sou aqui Da cidade Espigão do Oeste Vondônia Vem que Passar Para agradecer Nosso irmão Enrio Germano É Do canal Agradecer Pelos Todos Aí E que Pelo convite Ter feito Para nós Ter aceitado E a todos Os integrantes Que estão Ajudando A mim Sou agradecido A todos Aí É Um prazer A todos Que Deus Dá Sabedoria Dom Paciência Um Para nós Entender Os outros E que Deus Abençoe A todos Né E que Tenham Um 2022 Aí Cheio de paz De alegria Saúde Que nós Possamos Trabalhar Junto Nessa equipe E que possamos Cada vez O canal Progredir Cada vez Mais E mais E mais Inscrito Sou agradecido Em nome De toda A equipe E Também Né Vamos Todos Ajudar Aí Né Com Os nossos Canais Aí Vamos Estar ajudando Esse canal Crescer Vamos Na divulgação Aí Para que Deus Possa Abençoar Cada vez Mais Que Deus Abençoe A todos Pai de Deus A todos Eu Me chamo Maria Altença Pai Me chamar Guia Altença Eu Venho Aqui Acabar De Vídeo Como Eu Gostei Muito Do Canal Do Irmão Engemano Foi Um Parcer Que Me Chamou Para Participar Dessa Equipe Maravilhosa Como Compartilhar Nos Tratos Eu Quero Descubir Ai Muito Que Coração Que Abenha Guia Abissores A Togo